O homem de Deus, por que está sofrendo assim? Essa tristeza, essa solidão que parece não ter fim O homem de Deus, hoje Deus contou pra mim E a prova ardente não te deixa mais sorrir Cadê aquela alegria que nas visitas eu te tomava Quando você abria sua boca e o céu se alegrava E o Senhor dava ordem aos anjos, aos querubins e serafins Desce nessa oração, traz os pedidos para mim O homem de Deus, o inferno se levantou Quis calar a tua boca e ninguém te ajudou Mas o Senhor lá do céu, ele te viu clamar Quando o seu joelho se dobrou, a sua alma estava a chorar E o Senhor Jesus louvou ao Pai, ele disse bem assim Vai socorre aquela alma, és precioso para mim E um alarinho do lado do céu, vem uma ordem da parte de Deus O anjo Gabriel e o arcanjo Miguel Vai socorrer os filhos meus e vai dando glória a Deus Fica bem na comunhão e no cantar dessa canção O Senhor vem visitar teu coração E vai dando glória a Deus Fica bem na comunhão e no cantar do violão O Senhor vem visitar o seu coração E quando Deus te visitar A tua língua vai ter que enrolar O teu dom vai ter que voltar Porque o inferno não vai te calar A sua boca tem que se abrir A sua boca tem que se abrir O teu coração o céu quer ouvir E o Senhor hoje te fala assim Filho meu, estou aqui A sua boca tem que se abrir A sua boca tem que se abrir E o Senhor hoje te fala assim